A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul se prepara para os seus 80 anos. Uma história escrita pelas mãos de Deus e marcada pela fé de homens e mulheres que acreditam em seu chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo e ensinar o caminho da salvação. Meus irmãos é tempo de comemoração, pois estamos chegando aos 80 anos da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. 80 anos Jubileu de Carvalho na Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul.